Ela terminou comigo faz um mês sair perdeu Fodeu, fodeu, fodeu Já tava nem outra bala das amigas Que que é eu? Oi que que é eu? Oi que que é eu? Elas vão provar Tu gostou que tu perdeu 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 É fuga na zona de casa Do lá atrás das putas Que é meu cachorro rata Que hoje é dia de balada Começa multa de graça É fuga na zona de casa É fuga na zona de casa